Cheguei, cheguei pra mais um vídeo de resenha e hoje vamos falar de iluminador da linha Fios Muge da Ruby Rose E aí já sabe, tá curioso, tá curioso, então bora lá pra eu poder te contar tudo Música Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Dani Adriano, muito bem-vindos ao meu canal Se tiver muito barulho por aqui, eu peço desculpa pra vocês porque o meu querido vizinho tá empolgado no som hoje, tá? E já vamos logo ao que interessa Tem a linha recente da Ruby Rose, que é a linha Fios Muge, que assim, tá incrível As embalagens de toda a linha é uma mais linda que a outra Vou fazer a resenha hoje do iluminador deles, tá? Que são duas cores, tem o 110, que é como se fosse um champanhe E tem o 120, que é agora que eu vou mostrar pra vocês o detalhe deles Essa embalagem, gente, eu achei uma fofura Olha isso, o capricho da marca Qual o seu mood? Ruby Rose arrasou, gente, mais uma vez, né? Olha o brilho, olha que lindão esse dourado E esse daqui é o champanhe Ele tem a textura muito fininha, gente, sério Muito, muito fina, estou impressionada Olha, apliquei eles no meu braço, sem nada, não tem base, não tem nada Eu percebo que eles não tem partículas de brilho, sabe? Não tem glitter Só tem realmente o pigmento que deixa esse reflexo lindo, gente Olha, um mais lindo que o outro E o ponto de atenção que eu dou pra vocês é que Geralmente esse tipo de embalagem, o que eu faço? Com o produto fechado, eu viro tudo de cabeça pra baixo E aí eu abro ao contrário Porque aí vai ficar um pouquinho aqui Que é onde eu vou pegar com o pincel Só que dessa vez eu virei tudo E olha o tanto de produto que veio Então assim, cuidado, não façam isso Virem só um pouquinho assim, ó Eu acho que já vai ser o suficiente Mas tudo tem solução, né? O que eu fiz? Eu abri, tirei essa partezinha aqui E coloquei de volta pra não desperdiçar o produto E aí fica o tantinho que eu vou usar mesmo E aí, qual que é a proposta desse iluminador de Dona Ruby Rose? Fala aqui no site Pó iluminador solto, mude fios Possui uma textura ultra fina Promovendo brilho para a sua pele Acabamento cintilante e luminoso Proporciona um realce vibrante e destaque para a maquiagem Benefícios Proteína do arroz, já gostei E vitamina E, também gostei, tá? E aí, aqui na embalagem fala Iluminador solto, textura ultra fina e brilho natural Gente, essa embalagem assim, meio que um relevo Eu achei lindíssima Então, assim, como ele fala aqui Textura ultra fina e brilho natural Esse iluminador da Ruby Rose não é aquele tipo Eu acredito que não vai ser aquele tipo de iluminador Que grita o sol na nossa pele Mas vamos ao que interessa E antes de eu começar a aplicar Esse lado aqui eu estou só com a base da Nina Secrets e corretivo E esse lado aqui eu estou com o pó Geralmente eu gosto de aplicar os iluminadores do dia a dia Sem estar com pó Porque eu acho que dá mais um pá Ele fixa melhor a cor dele Mas bora lá Esse lado aqui eu vou vir com o 110 Que é o que é da corzinha mais champanhe E esse lado aqui eu vou vir com o mais dourado Que é o 120 Gente, vou pegar aqui um pouco do produto Estou tirando o excesso mais um pouquinho Porque vai que fica manchado, né Brasil? E bora lá Ó, que brilho bonito Olha gente, que lindeza E eu passei pouco, hein? Tem sol aqui sim Já percebo que ele é um iluminador Porque ele realmente, como eu falei Ele tem um fundinho champanhe Mas não tem aquelas partículas de brilho grossa, sabe? É mais reflexo mesmo Gente, que cor linda que isso ficou É um natural, mas muito bonito E não manchou a pele, olha Vou esperar um pouquinho Pra ver se ele aceita uma segunda camada E se ele brilha mais ainda com uma segunda camada Agora eu vou pro outro lado Então vamos lá Vou pegar o produto Eu acho que essa cor, gente Ela vai ficar incrível na pele negra Ó, tô tirando o excesso aqui Bora lá Essa cor já é mais um cobrezinho, sabe? Apesar dele ser mais escuro Ele ficou mais suave no meu tom de pele Eu acho que na pele negra Realmente esse daqui vai abrir um solzão lindão Mas olha É um brilho que ele deixa, gente De chique, sabe? Não tem nada, nada, nada De partículas de glitter Realmente, nenhum dos dois Tanto esse Que virou o sol aqui na minha pele Olha Quanto esse Mas esse aqui ficou bem discreto Eu diria, inclusive Que esse daqui eu usaria de dia E esse babado aqui À noite, gente Olha isso Que lindo que ficou Vou passar um pouquinho aqui Do dourado Pra dar um glowzinho Nossa No nariz também, gente E assim Ele é muito fininho Muito fininho mesmo Olha Agora que já E assim Esse lado aqui também não marcou nada Talvez possa ser que esse aqui Refletiu menos do que esse Porque esse lado Eu selei com pó banana E esse lado não Já tá direto na base Mas ainda assim Ficou bonito o acabamento Agora eu vou voltar A esse lado E vou aplicar mais um pouquinho Vamos ver se vai manchar Ou se vai pigmentar mais ainda Que eu já estou bem satisfeita, gente Ele vai aumentando No tiquinho o brilho Gente Que iluminador é esse? Ruby Rose Que lindo Olha Tão vendo esse sol aqui? É lindíssimo Curti Aplicar um tiquinho aqui Na sobrancelha Só pra ver como é que fica Pincel sujo Nem vou pegar mais produto Ai, gente É um champanhe tão lindo Tão chique Sabe? Olha Tudo bem que o pincel é muito grande Aqui já não tem mais produto Vou pegar só mais um pouquinho Do champanhe Gente, eu espero mesmo Que vocês não estejam ouvindo O meu vizinho A música dele Olha, gente Que bonitinho Esse glow que deu aqui Na sobrancelha E, ó Não manchou Então, assim Ele aceita mais de uma camada, ó Não manchou nada Agora eu tô pegando o pincel E vou pegar mais um pouquinho De produto E vou aplicar do outro lado Vamos ver como que vai ficar Muito discreto Ficou na minha pele Mas ainda assim Ficou bonito Olha aqui no nariz O glowzinho que ele dá Olha Adorei Uma coisa que eu esqueci de falar O preço que eu peguei Nesses iluminadores Da Ruby Rose Que legal Eu virei o pote aqui Disfarça É O valor que eu peguei Nesses iluminadores Da Ruby Rose Da linha Fios Na região da 25 de março Eu peguei R$9 E eu achei que super valeu a pena Mas dependendo do site Você encontra por R$12 Por R$13 Por R$14 E gente Quais são as minhas considerações finais Olha É um brilho Muito chique Que ele deixa Muito glamouroso Eu achei muito bonito Inclusive Dá pra usar aqui no cantinho Que eu acho que vai arrasar E assim Esse champanhe Eu acredito Que dá pra usar ele Na pele morena Os tons acima Os tons acima do meu tom de pele Mas também dá pra usar Na pele mais clarinha Que não vai ficar feio Que é esse daqui O R$110 Eu acho que super ok E já Esse R$120 Que é esse daqui O mais Que ele puxa mais Pro bronze Ele já é pra Também pro meu tom de pele Pra cima Tipo As pessoas com tom de pele Um pouco mais escuro Que o meu Até a pele negra Eu acho que Esse R$120 Vai ficar Incrível E pro meu tom de pele Gente Eu acho que eu me senti Meio que universal Porque Eu achei bonito Tanto o champanhe No meu tom de pele Quanto Esse dourado aqui Que ficou muito sutil No meu tom de pele E na pele negra Como eu falei Gente Vai ser um babado Assim Incrível Esse R$120 Vai ser o sol Gritando Dona Ruby Rose Essa linha Fels Fios Mood Tá um arraso Eu adorei Super indico Tipo Um iluminador Com esse glow Incrível Com esse sol Por menos de R$10 Eu acho que super vale a pena Gente Era isso que eu queria Compartilhar com vocês Como ficou na minha pele Esse iluminador Eu confesso que eu adorei Os dois Mas Se for pra escolher No meu tom de pele Eu gostei desse daqui Que eu achei muito mais bonito Principalmente se for pra sair à noite Uma maquiagem bem elaborada Bem linda Bem maravilhosa Sabe Gente Aí eu te falo Se você gostou desse vídeo Me ajuda Se inscreve Neste canal E deixa o seu like Tá bom gente Um super super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau